Nosso bonde é muita treta, estoura a maquineta Faz dinheiro com facilidade, isso é verdade Vai se fechar do pandemico e ter outro sistema Com a delha do brabo sacudindo a cidade É 011, 012, 013, então respeite O 7 tá tomando as quebradas O civil não entende, nem compreende Fica impressionado o tanto de compra aprovada A loja bateu na linha, lança a voz da tiazinha É dados confirmados, pedindo pra entrega A transportadora linha, com nós é mesma fita Separando as compras, recebendo a moeda É 0800, eu já fiquei rico, tramo é a concluída com sucesso A quadrilha do brabo estourou a boa sempre no garimpo Razimo cantar linda, é focado no golpe no bem da coroa É 07, 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 0 Nosso bonde é muita treta, estoura a maquineta Faz dinheiro com facilidades, é verdade Mais invejado, pirimigo, enterrou do sistema Quadelha do brabo, sacudindo a cidade É 011, 012, 013, então respeite O 7 tá tomando as quebradas Civil não entende, nem compreende Fica impressionado tanto de compra aprovada A loja bateu na linha, lança a voz da tiazinha É dados confirmados, pedido pra entrega A transportadora, a linha, com nós, é bem má fita Separando as compras, recebendo a moeda É 08, eu cedo, eu já fiquei rico Tramonha concluída com sucesso A quadrilha do brabo estourou a boa sempre no garimpo A Zinfo canta linda, é focado no pop e no bem da coroa Nem tem para nós Nosso bonde é veloz Nem tem para nós Nosso bonde é veloz Nosso bonde é veloz Nosso bonde é veloz Nosso bonde é veloz